Olha, vamos aprender como é que cortar uma parede sem poeira. Basta apenas um traço de jadaranca. Olha ele aí, olha ele aí. Os guarda te pegou? Zói, os guarda pegou, você foi? Passa o telefone para eles aí. Zói, passa o telefone para eles aí. Eu vou meter no bambu aí. E aí 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 E aí